O tempo passa muito rápido, não é mesmo? Mas durante essa passagem, nós não ficamos parados. Criamos soluções, vendemos sistemas, adaptamos, inovamos, atualizamos, fixamos nossa marca em mentes e corações, vivemos e compartilhamos as melhores experiências, confiamos e recebemos confiança, nos movimentamos juntos e construímos um futuro extraordinário. Mas a nossa maior obra é atender e estar com todas as pessoas. E por meio da inovação em soluções para a construção civil, poder conectar nossos objetivos e fortalecer nossos laços. Esperamos poder contar com você em mais 365 dias. Obrigado por ser o nosso maior presente. Desejamos um Feliz Natal, repleto de harmonia e felicidade, e um ano novo excepcional. Boas festas! Seramfix Ardex, de especialista para especialista.